E aí, Martinho, quanto tempo, cara? Fala aí, mano. Então, cê mandou vir aqui, o que deu dessa vez? Eu preciso aqui do ação de falar, entendeu? Como assim, cara? Eu sei que cê tem conhecido você faz tempo, entendeu? E a razão que cê pegue um documento pra mim, numa casa, entendeu? Rapaz, cê já sabe o que deu lá na última vez, esses negócios aí, né, cara? Não importa, não importa. Não importa. E aí, rapaz, o chefe não faz serviço pra dar errado, não. Olha aqui, mano. Eu até posso fazer isso aí, mas cê não envolve nada da minha família, demorou? Tá tranquilo. Na última vez lá, tô ligado com o que cê é. Mas... Faz o seguinte, então, eu vou passar a localização onde que é esse lugar aí, que eu vou ver que tu arruma, cara. Passando, tô lá aí, já. Antes da conversa. Eu tenho aquela pistola lá em casa ainda, eu vou passar lá e eu já vou lá pro lugar lá. É isso. Beleza. Vamos aí, ô. Vamos lá. Vamos lá. A casa é abandonada, cara? Como assim? Ué? Que medo é essa? Como assim, cara? A casa é abandonada? Ué? Achou. Que isso, cara? Calma aí, cara. Calma aí. Você achou que era... Que eu ia pedir pra fizer alguma coisa pra mim, né? Ah, não, cara. Achou errado. Aí, mano. Não era pra ter confiado em tudo. E já tô te avisando. Mano, você acha que eu ia fazer esse bagulho pra você mesmo, cara? Se tiver que fazer isso aí? Não, era pra você ter feito. Eu só fiz isso na... Sabia, não era pra confiar em tudo, mano. Sabia, cara. Agora é o seguinte, cara. Que equipe, cara. Faz o que você precisar de fazer agora, se você for... Não, cara. Que nem eu tava te falando. Faz o que você tiver que fazer agora, mano. Eu vou... Você vai entrar no carro, piano, viu? Que carro, cara? Aí. Chegou outra caia nossa. Entra esse carro, vai. Mais um... Mais um meu carro, cara. Que coisa, vai. Entra, vai. Calma aí, cara. E no dia que dia é tudo. Aí, já sabe, né? Pode deixar, pode deixar. Aí, não. Aí, não. Você meteu com o jeito errado, meu jovem. Já fudiu. Acelera essa proa logo aí. Acabatou. Meus manas tão oldi. Sabe que meus manas tão oldi. Triplicou o jean. Hoje nós só tá portando oldi. Meus manas tão oldi. Sabe que meus manas tão oldi. Triplicou o jean. Hoje nós só tá portando oldi. Já tive conflito com a própria mente. Tudo aqui dentro. Vou fazer um latente. A melhor versão tá sempre presente. Marte é minha pessoa, ambos diferentes. Coração tá frio e o sangue tá quente. Me ouve um pouquinho, finge que me entente. Eu vou ficar rico, isso eu tenho em mente. Afastando todos que ficarem na minha frente. Meu nome cê vai ouvir. Fica bem ligatão. E quem me quer mal não tô nem aí. Só tá. Não, 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 não. Chegando aqui é. Rapaz, faz um tempo que eu não venho pra faculdade, tá? Cabelinho cortado agora esquece. Eita porra. Você nem vai dirigir carro. Vou colocar aqui. Demi tá bom com os caras ali. Pô, é cabeça Demi aí. Vem aí, ô, qual foi, ô? Viu o pica-pau amarelo? Viu o cabelinho novo do pai? Ah, me cortou esse cabelo aonde? Na borracharia, mano? Ah, cortei ali na borracharia do solo, né? Com a maraca. Ah, tá explicado, tá explicado. Tá tão feio não, pô. Tá razoável, tá razoável. Tá feio o cara. O que é que ele nóia ali? O que é que ele nóia ali? Foi o Pedro. Cadê? O que é que ele nóia? Ali, ó. Esse cara é maconheiro. Onde? Eu sei, é o cara. O que é que ele é? E aí? O que é que ele nóia? É nóia, é nóia. É nóia, é nóia. É nóia, é nóia. É nóia, é nóia. Você é nóia, seu nóia. É nóia. Tá me entendendo? Seu, 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 seu niga. Ó, viado. Na moral, tomou o que tem que estimular. Agora eu tô sem Skyline. O cara pegou de volta lá, viado. Na moral, não foi. Boa. Aí é foda, hein. Mas a BM tá pica, pô. Tá da hora. Na moral, a maior carro que eu mais gostou é Skyline, mano. Não comendo nada. O cara pegou de volta. O Skylinezão era de lei, né, mano? Mas, fazer o que? Depois você pega outro, tá ligado? É a vida. Mas só tinha aquele. Cara, com esse carro é caro, mano. Não entendia, não. Ah, mano. Mas nós achamos aí um mais em contra, tá ligado? Nós conseguimos achar, nós. Vê com os caras da loja lá, mano. O cara vai exportar um carro pra mim, mano. Lá do Japão. Rapaz. É. Tá boa a vida. E ganhando dinheiro na aula. Ué. Ah, é racha, né, mano? É racha. Ó, mano. Obrigado. Deu bem que esse é o último ano aqui na escola. Nossa senhora. É que eu não acredito. Então? Eu não acredito, né? Cadê o maconheiro? Cadê o maconheiro? Acho que eu não acredito aqui. Ó, maluco. Ó, rapaz. Tá louco, mano? É aquele... Ó, sabe o negócio que eu descobri? Rapaz. Não, sem querer, moço. Sem querer. Ó, sem querer, moço. Calma aí, calma aí, calma aí. Desculpa o negócio, esse cara. Ô, sabe o que ele faz, ô, Vitinho? Hã? Cara, cara, coloca... Ele colocou as câmeras no banheiro das meninas, viado. Cara, aí, ó... Ih, é todo estranho, mano. É todo perverso. É todo perverso, esse cara. Quem, eu? Aquelas Go Pro, tá ligado? Eu? É você mesmo. Não, mas imagina. Não sabe de nada, não. Não, não, não. Vamos lá. Não, mas daí, ó, o sino bateu, mano. Vamos embora, vamos embora que o sino bateu, mano. Ó, na moral, viado, esse Pedro aí é todo errado, né, viado? Não, eu vou te contar o que ele faz embaixo da arquibancada, vendo as meninas treinando pros time de basquete. Olha, onde é que vocês tão indo, cara? É o Pedro aqui, me empurrando aqui. É o Pedro aqui, me empurrando aqui. Olha aí, ó. É uma vambora. Rapaz, hoje tem aula de educação física, né, eu acho. É, o Pedro ficar tarando as meninas na arquibancada. Isso dá uma cadeia, esse Pedro, ficar tarando um menino menor que ele. Não, a cadeia. Ele ainda é um filho menor, né, tá bom. Fala no meio, satanás. Fala no meio, diabo. Vai pro mal, Pedro. Foi mal. Ah, não, mano. Vai mal, Pedro. Foi mal. Derrubou, derrubou. Tá bom, vamos lá. Ele pega, ele pega do chão, ele pega. Ai, cê da puta. Caiu, Noia. Fica de boa, hein, Noia. Esse cara é pilantra todo, já tá lá, já. Cê é louco. Entendeu, Pedro? É o que eu tô falando pra você, mas não adianta pôr um biturbo na pista com o músculo. Não vai dar nada. Vai virar em nada. Você falou? Como cê consegue sair mais cedo ainda? Ah, mano. Calma aí que eu tô na Noia aqui, bateu na Noia. Eu ia no banheiro, o outro foi... Não, eu falei, professora, vou no banheiro. Aí o Pedro, professora, eu vou lá segurar. Que isso? Aí ele tá aí, mas não vem aqui, ó. Dá aquele segurança pegar ele, como é que tá aí, você vai ver, mano. Não sei como é que tá aí, amigo desse cara, velho. Poxa, ele tá pitando aqui, velho. Não é? É, o teu celular tá vibrando pra caralho aí. Vixe, mano. Vixe, mano. Qual foi, mano? Celular tá pitando aí. Tá dando uma localização aqui, mano, do GPS daquele Skyline do cara. No Skyline lá, tá ligado? Ah, ah, sim. É, mano, você tem a porra do carro no bar. É que foi o seguinte. Fica de boa aí, maconheiro. É que vocês não sabem, mano. O cara que foi só o carro lá e foi o carro de volta, ele foi pra um fazer um negócio lá. O carro é um Transformers agora. Cala a boca. Aí o cara falou se desse alguma merda com o carro ou com ele, tá ligado? E ia aparecer no meu celular, tipo, rastreado do lado do carro, tá ligado? Caramba. Mas eu não sei, mano, se aconteceu. E aí não vou lá, miado. Ah, não. Você não vai sozinho, mano. Se der alguma merda com o cara, você não vai sozinho. Eu vou com você, mano. Esse 34 é a supermáquina? Cala a boca aí, ô maconheiro. Podemos dar a boca sua, mano. Parça, esse 34 é melhor que todos os seus carros juntos, cara. Não vai dar porra. Maconheiro. O Pedro tá na brisa, meu irmão. Vamos deixar ele em casa e vamos lá nós dois, mano. Ele tá na brisa. Não vou, não. Se vocês quiserem lá, vamos se perder perturbado. Eu vou lá com você, mano. Vamos lá. Ah, é? Meu carro tá do outro lado. Ah, na moral, meu irmão. E outra, eu acho que é melhor o Pedro até ir de carona comigo, mano. Porque ele tá na noia, meu irmão. Eu dei um cheiro no negócio. Se eu cheirasse mais uma vez, eu ia virar cliente pro Pedro. Mano, eu tô me preocupado com esse bagulho, meu. O cara falou se desse algum gol alguma merda e já foi apitado aqui no celular, cara, ué. Ah, mano, mas às vezes pode ser um alarme falso, mano. Talvez também. Parece que o carro tá parado. Ai, 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 ai. Regador, regador. Eita, porra. Pô, os caras regam a grama, uma hora desce. Vamos lá, mano. Onde está o Pedro? O Pedro pegou o carro e acelerou aí. Meu Deus. Aí, liga aí, Liga. Liga no Novelto aí. É um, dois, três, meia, meia. Beleza, peraí. Alô, tá ouvindo? Ah, eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, porra. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Por frente aí. Vamos lá. Vai estar dando aqui, ô. Por aqui, mano? Mano, mas... O que que é aquele carro... Não é ali, não, né? Mano, acho que é aqui, ó. Tem rastro de carro, ó. Mano, é possível. Pô, pô, pô. Coloca o carro pra cá, louco. Coloca o carro pra cá. Mano. É... Será que a gente pode entrar? Ah, não. Mano, peraí. Tem algo errado, mano. Mano. Ele tá cachado, mano. Não tem... Ali, tá aberto, ó. Ó. Puxi. Tá cachado, mano. Ué. Peraí, mano. Eu não sei se você tá percebendo, mas tem umas pegadas aqui, ó. Mano, tem umas pegadas. Ele tem um rastro de carro que vai indo lá pra longe, mano. Mano, tem algo muito errado aqui, mano. Ah, mas... O que que a gente vai fazer, mano? Mano, a gente é jovem. A gente não tem o que fazer, mano. A gente liga pra polícia. Eu vou tentar ligar pro cara aí. Deixa eu ver ali as coisas no carro dele ali. Deixa eu ver alguma coisa. Peraí. Fica chamando, chamando, mas ninguém tem... Peraí. Mano, não tem esse carro que não tem. Mano. Vitor, olha o que tava aqui dentro. Que isso? Calma aí, louca. Não, não. Calma aí, louca. Não sei. Acho que tá descarregada. Ah, não. Olha aqui, mano. 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 O que será que esse cara tem, mano? O cara tem uma pistola dentro do carro mesmo, gente? É de verdade mesmo, mano? Eita. Caramba, eu não tenho... Nossa, viado. Mano, eu vou guardar isso aqui, mano. Peraí. Eu vou guardar aqui no meu bolso, mano. Peraí. Pronto. Aliado, acho que algo de muito ruim aconteceu aqui, que não é possível, mano. Deixa eu ver. Mano. Deixa eu ver esse carro aqui. Se tem alguma coisa dentro dele. Alguma mensagem? Nada? Nadinha. Encontra tudo normal aqui, eu acho. Deixa eu ver se tem alguma coisa no capô. Olha aí, olha aí. Peraí. Ah, tá. Deixa eu olhar ali. Peraí. Olha no capô. Peraí. Mano. Aparentemente aqui tá tudo normal, mano. Puxa, mano. Não, mas o que que tá acontecendo, velho? Mano. Não sei, mas, ó. Aquelas pegadas que a gente viu ali, tem aqui também, mano. Peraí, então. Pelo que eu tô vendo, se foi no sequestro mesmo, os caras veio daqui, eu acho, que tá aqui a pegada. Aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Parece que era dois, mano. Nossa, eu tava muito estranho. Mano, se a gente tentar seguir o rastro de carro, porque acho difícil alguém andar pelo barro por esse tempo, assim. É, eu também acho. Mas será que a gente chamar aqui, será que não vai pegar esse carro? Eu vou chamar o Pedro pra buscar esse carro aqui. É, mano. Mas pro Pedro vir buscar esse carro, ele ia ter que deixar o carro dele aqui, né, mano? E se a pessoa que deixou esse carro aí voltar? Melhor deixar esse carro aí, ó. Eu acho que é melhor a gente deixar esse carro aí, mano. Vamos deixar esse carro aí, vamos tentar ver o que que nós achamos, né? Seguir esse carro aí. E o Pedro também tá na nóia, né, mano? Eu não tô entendendo esse cara aí, ele não veio. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos ver o que que vai dar, mano. Vamos lá, vai seguindo aí que eu alcançava a gente. Ai, caramba. Muita coisa tá acontecendo, mano. Não é possível. Vambora, velho. Acelera aí. Ai, ô, tá dando aqui, mano. Dando aqui, mano. É, mano. Tá aqui, velho. Vixe, mano. Que merda é essa? Olha, mano. Vamos colocar o carro aqui, já. Caso você dar merda, ou não, a gente já vai medir. Mano, será que eu... Pera aí, mano. É melhor garantir do que remediar, né? Pera aí. É, pega isso aí. Nossa, eu não sei. Eu não sei usar isso, não. Mas vamos lá. Atira para tudo. Vou manter errado. Vixe, que 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 eu daria aqui, mano? O que é aquilo ali, mano? Puxa, não. Calma, ali. Que merda é essa? Eu tô mirando, mano. Eu tô mirando, mano. Eu tô mirando, mano. eu tô mirando. Eu tô mirando, mano. Eu tô mirando, mano. E vou iser. Obrigado.